Então, nesta data, durante o patrulhamento do tráfico móvel, ao longo dos dias, as equipes levantaram informações, dando conta da existência de água de fumo na comunidade São Francisco de Assis, sendo que nesta data chegamos até um indivíduo denunciado específico, fomos até o local, juntamente com a equipe do CTU, que a gente vier no pensamento de eles, onde fomos recebidos pela mãe do denunciado. Então, assinando que ela tomou conhecimento do CTU da denúncia, ela franqueou a entrada das equipes e iniciamos as buscas pelo local. No quarto do indivíduo denunciado, foi localizada uma arma adaptada de fabricação de acessão, o carimbo de nove litros, a qual está disposta como letra, lanterna e milha laser. Então, é uma apreensão diferente aqui no município de maior assunto, considerando que temos aprendido normalmente pistolas, é bom, né? Mas é uma apreensão de grande varia com a Polícia Militar, é uma arma com poder de fogo no caminho de nove litros, que a gente retira de circulação, que poderia ser usada em prática beniturosa, na prática do município, não de pouco. Foram utilizados também dois carregadores, dez cartuchos. Foi realizado o patrulhamento, buscas pelo indivíduo denunciado, contudo o eixo não foi localizado. O material foi encaminhado à delegacia de Polícia Militar para as demais providências. A Polícia Militar segue a sua rotina de combate a prática de drogas, usa a repreensão de armas de fogo e solicita da comunidade de crédito. Então, logo, está um conhecimento de informações que é recapitulado do periculoso, que faça a denúncia, que procure a Polícia Militar, a fim de que nós sermos direto de circulação, é até fácil como este. Abertura Militar